Música Bom dia mamãe Bom dia Ei que lindo Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo graças a Deus está tudo ótimo Iniciando mais um vlog com vocês Tô aqui toda arrumada porque eu tô indo ali no chá de fraldas E aí se der gravo um pouquinho lá pra vocês, tá? Gravo meu livro também se der Tô aqui, né, descendo as escadas já pra sair O marido tá ali com o Renato Depois mostra o tel, mostra o Renato também pra vocês Olha o Renato como tá, gente Só não tá usando a sandalinha dele Porque tá folgada e a outra tá apertada Aí ele tá com chinelinho mesmo, mas O lookzinho é novo, ó Camisa que linda Bermudinha Cabelo todo lindo Tá lindo Música 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 Voltando aqui com vocês, meus amores Tem um tempinho que chegamos lá do chá de fraldas Não gravei muito lá pra vocês, né Por dois motivos Primeiro o senso, né Eu que decidi, se for minha vida aqui na internet Gravar pro YouTube E não as outras pessoas Então eu não tenho como gravar, né Outras pessoas sem permissão Então eu gravei bem por cima, né Pra não mostrar rosto de ninguém E até se acabou saindo o rosto de alguém Na hora da edição Vamos ver se eu dou uma embaçada, né E foi isso, gente Gravei bem pouquinho E o outro motivo, né Porque realmente eu tava afim de curtir, né De interagir com as pessoas Conversar Beber um pouquinho E tudo certo Renato brincou bastante lá, né Foi algo que me deixou bem feliz Porque eu amo quando o Renato fica brincando Interage com outras crianças, né Porque a gente não é de sair muito Então das poucas vezes que a gente sai Quando eu vejo que o Renato tá brincando Que tá feliz, que tá alegre Eu fico muito feliz Meu marido deu banho nele já E aí a gente tá esperando ali Terminar de cozinhar um arroz Pra dar a jantinha dele Pra colocar ele pra dormir Porque ele tá morrendo de sono, né Porque ele não dormiu hoje de tarde Brincou bastante Eu daqui a pouco também vou tomar meu banho Theo, né Já troquei a roupinha dele Ele não cheguei da banha em Theo Mas Theo tá aqui dormindo E meu marido tá aqui também Esperando a comida ficar pronta E aí qualquer coisa, né Se tiver algo de interessante Eu gravo pra vocês hoje Se não Eu volto aqui no vlog amanhã Ó os meninos aqui Já vão dormir Mocinho já tomou banho Já jantou Meu marido também Aí agora eu vou Ajeitar ali pra botar o Theo pra dormir E dormir também Deus é a benção de mamãe Deus lhe abençoe Me dá um abraço Vai me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Quê, quê Disputar com o Theo Com grita mais, é? Hã? É Te amo, filho E esse sul vai Qual é o seu irmão? O seu irmão Filmar aqui pra vocês As coisinhas que eu comprei na rua Não filmei pra vocês Porque eu acabei esquecendo, gente Tava uma correria louca Aí primeiro fui na drogaria São Paulo E comprei pacote de fralda Pra Renato Essa aqui que vocês já conhecem, né Ever Baby Tamanho G Que contém 30 unidades Formato de shortinho Né? Que é pês Aí peguei fralda pra Renato E depois Fui nas lojas americanas Comprar algumas coisinhas Pra mim que eu tava precisando E pra Theo e Renato Aí eu vou tirar aqui do saco Pra vocês verem Aqui, ó, gente Pra mim Peguei essa hidratação aqui Galoreal Tá vendo? E hidra e alurônico Eu já tinha comprado outra vez Gostei bastante Peguei também O kit de shampoo e condicionador Da mesma linha Que eu também já usei outra vez Eu amei Aí aqui, né Porque eu tava sem Peguei esse creme de pentear Que eu utilizo Da seda Tá vendo? Seda é bom Definição intensa Renato também utiliza ele, tá? Ele é muito bom Pra definir o cabelo E por fim Peguei esse pacote de lenço aqui Nunca vi essa marca Mas Tava no preço bom Nutriex Meu bebê Minha vida Contei 90 unidades Aí eu vou utilizar, né Depois eu dou o feedback Se eu gostei Mas eu acho que eu vou gostar Porque pelo que eu peguei assim Ele é bem molhadinho E foi isso, gente Né? Isso tudo aqui deu Um absurdo, né? Porque coisas de cabelo São caras Prada também é cara Mas enfim, né? São coisas que realmente tem que comprar O que você faz com mim? Oi gente, está eu, meu marido, o Renato e o Delzinho aqui, vamos dar um passeio, aqui meu marido e Renato, olha como estão gatos, olha mocinho, mocinho, olha, tá gato, eita, tchau, aqui estamos no BRT. Estamos na praia, eu acabei não gravando muito pra vocês, mas aproveitamos o tempo pra olhar o mar, pra deixar o Renato brincar um pouquinho também, e foi isso que fizemos, tá gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma curiosidade aqui de Salvador que estava escrita nessa placa é que entre os meses de julho e outubro é bem comum ver baleia jubarte na praia que a gente estava, que é essa praia aí da Pituba. Aparece em outras praias aqui de Salvador também, né? Essa época é a época de reprodução delas, que é entre o inverno e a primavera. Nesse dia a gente acabou não vendo, mas se um dia a gente ver, pode ter certeza que eu vou gravar pra vocês. A vida da blogueira de vocês não tá fácil não. Então, voltando aí no vlog, depois de alguns dias estávamos aí esperando um pastel, né, pra se deliciar, pra depois a gente ir no mercado. E aí eu gravei algumas imagens pra vocês, não consegui gravar muita coisa não, mas o que deu eu gravei. E como vocês sabem, tô sem celular, então eu tô fazendo o possível e o impossível pra gravar, dando realmente o meu máximo. Olha, gente, pastel. Chegou pastel aqui, ó, pra mim, pro meu marido e pra Renato. Pra Renato, não tem precisão pegar um pastel pra ele, porque ele não vai conseguir comer tudo. Aí o que a gente faz? Meu marido tira um pedaço pra Renato e eu também tiro, entendeu? Aí é assim. E aqui tá molho, né, que é mostarda, maionese, pimenta e ketchup. Meu marido tá com fome, que não jantou, coitado. Eu também já vou, viu? Olha a pepsizinha. Ali focou. E eu já tô comendo já, ó. Não sabe a buceta. Ó, gente, como o pastel é bem recheado. Esse aqui é o misto. Mocinho, olha aqui. Mocinho todo sujo de pastel. Nem limpou a boca com guardanapo, né, mocinho? A gente tá aqui no atacadão, né? Tô aqui na área de frutas e verduras. Aqui, ó. Cadê meu marido? Ó o meu marido ali, ó. Vou pegar a cebola. Não tô gravando muito pra vocês, gente, porque tô com o tel no colo. Os carrinhos que tem bebê conforto estavam todos sujos. Aí não tinha como botar o tel. Olha, gente, não gravei muito lá, porque eu tava com o tel no colo, né? E não tinha como gravar. Eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que a gente comprou. Pegamos um prato de filé de peito desse aqui da Seara. Três calabresas da Perdigão. Um quilo de feijão que caldo. Um tempero desse Ana Maria. Um sazão de alho. Uma margarina quali dessa aqui de 250 gramas. Duas pipocas dessa aqui da Fandangos de presunto. Um litro de leite betânia. Hum... Um pacote desse de leite em pó da Intambé, que tava até na promoção. Um leite condensado da Italac, que também tava na promoção. A gente tava de R$4,88. Tem anos que eu não vejo leite condensado desse preço. Hoje em dia o leite condensado tá R$6,00, R$5,00 e pouco. E... Aqui, ó. Como é o nome disso? Uns bisco... Ah, o nome aqui de minha frente. O pacote de biscoito desse aqui de Maisena. Peguei uns pacotes aqui de amendoim, ó. Amendoim dourado. Tava bem baratinho. Tava R$0,44. Tava compensando comprar vários desse do que aquele grande. Tava... O quilo desse aqui é R$13,00. O outro é R$50,00 e poucos reais o quilo. Aí peguei cebola... E alho, né? Que é pra temperar a comida, essas coisas. Essas coisas que a gente comprou aqui até a gente fazer as compras do mês. Porque tava faltando muita coisa aqui em casa. Depois eu vou até explicar pra vocês que a gente tá pensando em fazer compra quinzenal. Porque compra mensal, gente. Não tá dando pro mês todo. Não tá, não. Ó, você viu? Feijão. Tive que comprar frango, calabresa, enfim, né? Vocês tão vendo aí? Aqui, ó. Essas besteirinhas. Deu um total de R$87,27. Quase R$100,00. Vocês verem, né? Um absurdo. Mas fazer o quê? Tem que comprar, né? Eu compro ou passo a fome. Oi, meus amores. Voltando aqui com vocês no dia seguinte. Vou gravar hoje pra vocês um pouquinho da minha rotina. Pedi bastante meu marido pra deixar o celular em casa. E graças a Deus hoje ele deixou. Então hoje eu vou conseguir gravar um pouquinho pra vocês, tá? Então sim, bora lá. Olha quem está aqui, gente. Meus amores. Renatinho. E Teuzinho. Esse menino só dá risada, gente. Esse Teu. Teu é gaia, tu viu? Toda hora dá risada. E o Renato aqui assistindo, né? Vou parar de gravar pra dar play aqui no desenho dele e ele puder assistir em paz. Vou fazer agora nosso almoço. Vou usar esse feijão aqui, ó. Dá que causa. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho o preparo. Enchendo o feijão aqui de água pra deixar descansar um pouquinho. Um dos temperos que eu vou utilizar no feijão, gente, é esse coentro em grãos. Minha mãe trouxe lá do interior. Aí eu quero que vocês comentem aqui se vocês já viram desse coentro, se vocês já usaram em comida. Se no interior de vocês também tem. É tipo assim, você pega esses grãozinhos, coloca no pilão e bate com sal, com alho, enfim. Ele dá um gosto muito bom na comida. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Aqui, ó, gente. Lá veio o coentro, né? Tirei os carocinhos, coloquei aqui. Coloquei dois dentes de alho e um pouquinho de sal. Agora eu vou bater aqui com o pilão. Comecei a bater no fogão, mas não tava dando certo. Aí eu vim aqui pra mesa. Aí pra terminar de bater o tempero aqui. Aqui, ó, gente. Já batiu o tempero. Agora eu vou reservar. Agora eu vou cortar a calabresa, né? Que eu vou usar no feijão. Aqui tem cebola e alho, que eu também vou cortar. A calabresa tá assim porque eu tentei tirar a pele e não consegui, né? Porque ela tá empedada. Meu marido colocou no congelador. E aí é isso, gente. Agora eu vou vir cortando aqui com vocês. E aí, ó, gente. Já cortei a cebola e o alho. Já cortei a calabresa. Vou cortar ali um pouquinho de sal. Gente, vou utilizar esses temperinhos aqui, né? Esses condimentos. Vou utilizar esse tempero Ana Maria, que é muito bom. Ele é bom pra colocar no frango. Eu também coloco no feijão. Fica top. Vou utilizar sazão de alho. Não sou muito adepta de sazão, mas vou ter que ir lá perto da casa da minha mãe e comprar temperos naturais, né? Mas enquanto eu não vou lá, tô usando esses aqui. Vou utilizar um pedaço aqui de caldo de bacon. Tá assim, gente? Porque Renato tirou da embalagem, né? Tava esse pedaço aqui na embalagenzinha amarela, né? Aquela metalizada. Porém, Renato tirou e jogou no chão. Aí eu não ia botar de novo. E vou utilizar também açafrão. Esse açafrão é muito bom, gente. Ele não é misturado em farinha. Ele é puro. Muito forte. E aí eu vou utilizar esses temperinhos aqui, tá? Começando aqui o preparo do feijão, colocando um pouquinho de margarina na panela de pressão pra dar uma fritadinha aí na calabresa. E como vocês estão vindo, já segui aí colocando a calabresa pra dar uma douradinha. Tem pessoas que não gostam, né, de temperar o feijão todo. Eu tempero, né? Eu faço aqui feijão de meio, meio quilo. Meio quilo de feijão aqui pra gente dá dois dias. A gente comeu muito feijão. E aí em seguida, né, depois que dourou um pouco a calabresa, eu já vim colocando a cebola e o alho, dando uma mexida aí pra deixar dourar e dar aquele gostinho especial. Depois vim aí colocando aquele temperinho com coentro em grãos, que ele dá um gosto fenomenal na comida. Coloquei a salsa que eu cortei junto com vocês, o pedacinho de caldo de bacon. Coloquei o feijão, né, que já tinha lavado, já tinha ficado de molho. Vim colocando um pouquinho de açafrão pra dar um gosto maravilhoso e uma cor. Coloquei o temperinho Ana Maria. Coloquei um sachezinho de sazão de alho, como vocês viram. Mexi, mexi bastante, né, pra agregar o tempero. Vim colocando um pouquinho de sal, né, porque os outros temperos já tem sal. Então eu só coloquei um pouquinho. E aí coloquei a água, coloquei pouca água, gente, porque eu gosto de feijão um pouquinho grosso, entendeu? E depois eu fechei a panela e esperei aí 15 minutos pro meu feijão ficar pronto. Enquanto o feijão tava no fogo, eu aproveitei pra fazer várias coisas. Uma delas foi pegar as folhas de acelga e colocar na água sanitária, né, pra higienizar. Depois eu vim cortando aí, né, a acelga é pra fazer nossa salada. Eu também limpei o frango e temperei. Quando eu falo limpar o frango, gente, é tirar a gordurinha, aquelas vísceras que eu não gosto, tá? Eu não limpo com sabão, não. Já pra lembrar vocês. Feijãozinho ficou pronto, gente. 15 minutos na pressão. Olha que maravilha. Aproveitei esse período pra fazer o arroz também. Fiz arroz aqui com açafrão e com cenoura, tá? Uma maravilha. Aproveitei também pra limpar e temperar o peito de frango. Aí tá aqui, né, o que vai fritar. Eu vou esperar meu marido chegar do trabalho pra ele fritar, porque agora eu vou dar de mamar pra ter. E eu também higienizei, né, as folhas de acelga. Cortei aqui bonitinho, mostrei um pouco pra vocês. Essa vai ser nossa salada. Não temperei, porque a gente prefere temperar no prato, né? A gente coloca limão e sal, ou então vinagre e sal. Mas tá aqui nossa salada, tá? Mas quem quiser, gente, pode temperar assim que corta, tá? A folhagem. Eu amo acelga, porque ela rende muito e o gosto é bem parecido de repolho. E não dá tantos gases quanto repolho, tá? Então, muito bom. E depois que eu dar de mamar pra ter, eu também vou fazer um suquinho, né? Aí depois eu mostro pra vocês, mas de antemão o nosso almoço vai ser esse. Ó meu marido aqui, gente, já chegou do trabalho. Já tá almoçando já, já fritei até o frango. Meu marido tacando limpe-pimenta na comida. Ele mistura tudo e tá contra a luz, gente, porque a porta tá aberta, né? E aí é isso. Meu marido come uma montanha de comida. Não sei como ele se vai me aguentar. Mas também não vou mentir, não. Eu também como muito, mas não como ele. Vou fazer suco, gente, de acerola. Tô usando polpa de fruta, essa aqui da doce mel, ó. Aí eu só vou colocar açúcar e água. Meu marido dando tchau pra Théo, que já vai trabalhar. Tchau, mãe. Eita, não tá aparecendo você, não, coitado. Aí. Agora sim, tchau. Vem, mocinha, você não vai, não. Aqui meu almoço, gente. Feijãozinho com calabresa, arrozinho, franguinho. Ali a salada de acelga e suco de acerola. Lembrando que tem pouco frango, porque tem calabresa também. E, né, gente, tem que economizar. Aqui em casa a gente não come tanta proteína assim, não. Porque, né, as condições financeiras não permitem. Então, ainda mais quando tem dois tipos de proteína, não tem precisão, né, fazer uma quantidade exagerada de uma só. Então, como tem frango e calabresa, aí eu dei uma equilibrada aí. E aí é isso, gente. Agora eu vou almoçar aqui correndo pra já finalizar o vídeo com vocês. Já almocei. Tô aqui com o Theo, né, Theo? Olha como o Theo tá gordinho, gente. Todo bolotinho. Olha as coxinhas. Todas grossas. Já cheia de dobra. Voltei a usar a fralda da Personal. Graças a Deus não tá dando mais alergia. Tô usando da Kramer também. Depois eu explico até pra vocês um pouco disso. Então, gente, eu acredito que a maioria das pessoas, né, acompanharam a saga da fralda da Personal. Pra quem não sabe, né, minha prima fez um charrifa pra mim. E aí eu ganhei várias fraldas da Personal. E aí, né, eu comecei a utilizar o Theo. Infelizmente o Theo deu alergia. E aí eu tive que comprar a fralda da Pampers. A gente seguiu, acho que foi um mês aí, comprando fralda da Pampers. E o gasto foi muito excessivo. Porque, além de comprar fralda pra Theo, né, eu comprava também pra Renato. E aí, né, das fraldas da Personal que eu tinha, eu dei três pacotes aqui pra minha vizinha. Só dei três pacotes pra ela, gente. Porque o marido dela, né, trabalha e tals. E aí eu tava vendo, né, tava acertando com minha mãe pra dar o restante dos pacotes pra uma menina que mora perto da casa dela, né. Que essa menina é filha de uma amiga dela, engravidou com 15 anos, o pai do bebê não dá assistência nenhuma, né. O bebê, tipo, já tava pra nascer. Aí eu ia dar esses pacotes todos pra ela. Foi, né, que conversando com minha mãe, gente. Minha mãe falou-me assim, ó, a situação da filha de fulana tá difícil, mas a sua também. Porque mesmo, né, seu marido trabalhando, você não trabalha, né, de fato. Não é porque o YouTube não dá tanta renda pra mim, né, gente, sinceramente. Então, né, minha mãe falou, ó, eu acho melhor você tentar novamente usar a fralda da Personal Nitel. Já que essas fraldas foram direcionadas pra você. Você também precisa, né, as fraldas são suas. Então, tenta. É, você faz o quê? Você pega, é, coloca as fraldas, não deixa ele muito tempo com as fraldas. E no período da noite, como ele fica muito tempo com a fralda, você usa a da Pampers. E foi assim que eu fiz, gente. Eu voltei novamente a usar a fralda da Personal, né, durante o dia. E a da Pampers, à noite, graças a Deus, Théo não deu mais alergia. Inclusive, atualmente, Théo não tá nem usando mais pomada de prevenção de assaduras. É bem raro eu utilizar nele. E graças a Deus, gente, tudo certo, tudo bonitinho. Tô usando também da Kramer, tá, tamanho P. Tanto as da Personal como as da Kramer eu tô usando ainda tamanho P. E nenhuma das duas deu alergia. E como eu disse, à noite eu uso a da Pampers porque eu fico com medo, né, de dar assaduras à noite. Porque à noite ele fica mais tempo com fralda. E eu tô economizando bastante. E eu também preciso, né, gente. Porque as fraldas foram direcionadas pra mim. Como eu disse, dei três pacotes aqui pra vizinha. A menina que mora próximo lá da casa de minha mãe. O pessoal tá vindo lá pra fazer um chá pra ela. E tomara a Deus que ela consiga reunir, né, uma quantidade boa aí de fraldas. Porque ela também necessita. Mas, querendo ou não, gente, eu também necessitava. E foi muito bom pro meu bolso. Porque não é fácil você ficar comprando fralda, não. Ainda mais quando você tem fralda em casa, né. Que eu tinha aquele pensamento, meu Deus. Eu tenho fralda em casa e tô tendo que comprar. Então, graças a Deus, não tô comprando mais tanto, né. Eu só tô comprando mesmo a da Pampers pra usar à noite. Antes ele tava usando o dia todo a da Pampers e pesou bastante no bolso aqui da gente. E é isso. Algumas meninas aqui no canal pediram também. Mas é isso, gente. Eu tô usando as fraldas, tá? Infelizmente, não vou ter como doar. E outra coisa, né. Vocês viram aí que esse vlog ficou meio bagunçado. Eu comecei no final de semana passado. Essa semana, praticamente, não consegui gravar nada pra vocês. Mas é a realidade. Vocês sabem que eu tô sem celular. Não tenho previsão de quando eu vou poder comprar um celular. E, né, meu marido, semana passada, levou praticamente todos os dias o celular dele pro trabalho. E aí, não tinha o que gravar. Ela não tinha como gravar sem celular. E, às vezes, até a noite, quando ele chegava do trabalho, ele ia assistir alguma série no celular. Porque a televisão, geralmente, quem fica mais assistindo, no caso, é o Renato, né, vendo o desenho. E foi isso, gente, né. Foi bem difícil, mas o que eu consegui gravar pra vocês, eu gravei, né. Hoje, ele deixou o celular comigo, graças a Deus. E aí, eu gravei pra vocês no período da manhã, fazendo o almoço bonitinho. Vocês viram que ele veio pra cá almoçar. E aí, ele queria levar o celular novamente pro trabalho. Aí, eu falei, poxa, eu tava gravando de manhã. E agora, eu vou ver pra editar esse vídeo pra liberar hoje, né. Porque hoje é quarta-feira. Eu pretendo liberar esse vídeo pra vocês hoje. Né, eu vou terminar aqui, vou editar. E tomara que eu consiga liberar. Nem que o vídeo saia 10 horas da noite. Mas eu quero liberar ele hoje. Porque essa semana, eu ainda não consegui postar um vídeo sequer pra vocês. Então, né, aí ele ficou chateado, mas deixou o celular aqui comigo. E é isso, gente. Por essa questão de tá precisando usar o celular dele. Tá tendo muito desentendimento, né. Porque o celular é dele. Às vezes, ele precisa, né. Como eu disse em outro vídeo. Mas eu também preciso. E, enfim, né. Eu tô pensando em ver, gente. Se eu faço uma rifa, né. Tanto pras pessoas minhas, né. Do pessoal mesmo. Pessoas que eu conheço pessoalmente. Quanto pra vocês aqui do canal. Aí eu quero que vocês comentem o que vocês acham disso. Algumas pessoas falaram pra mim fazer vaquinha. Mas eu fico meio afim de fazer vaquinha. Algumas meninas pediram fixo também. Mas eu nem enviei. Eu acho melhor rifa. Porque rifa, vocês vão ganhar. E eu vou ganhar também, entendeu. Ninguém vai sair, tipo, perdendo. Porque vai ter um prêmio pra ganhadora ou ganhador. Mas, né. Comentem aí o que vocês acham dessa ideia. Porque, como eu disse. Eu tô sem previsão nenhuma de quando eu vou poder comprar meu celular. E tá muito difícil de gravar vídeo pra vocês. Porque nem sempre o meu marido pode estar me emprestando dele, né. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Peço perdão por não ter gravado tanto. Mas o que eu consegui, eu gravei pra vocês. Um beijão. Não se esqueçam, tá. De deixar aí um like de vocês. De se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O meu passado ficou pra trás Estou vivendo o louco de Deus O meu futuro Deus poderá E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto